E aí, Vlad, quer dizer que você foi um dos escolhidos aí para representar a mansão, hein? Graças a Deus, agradeço pela oportunidade, pode ter certeza que eu vou representar muito bem, estou indo em busca do meu ProCardio, estou fazendo tudo que eu posso e o que eu não posso, e eu vou representar a mansão aí, o nome da mansão. E você tem algum patrocínio? Eu tenho hoje só uma parceria com a Farma DR e eu tenho o da Venom. Você tem uma parceria com o produto? É, com o produto, o suplemento não tem. A verba para você não trampar? Não, não tenho. E aí, você trampa? Eu trampo, infelizmente, na quarentena tinha uma loja, tive que fechar a loja, porque eu fiquei cinco meses fechado, não consegui manter, e aí, como eu estou formado, comecei a fazer pós-nutrição, tenho curso de nutrição, eu comecei a dar consultoria e trabalhar com isso. Cheio para o Brasil, é bem-sizique? Eu lembro que eu subi com você, pai. Você subiu lá no ano do... Eu fui até campeão. Foi o primeiro muscle com o que você assistiu. Eu fui até campeão naquele na minha categoria. Eu subi com você, não? Você é mais alto. Mais alto você é louco? É, mais alto. Você tem quanto, doutora? Temos 71. Caralho, não parece, o cara está cheio pra caralho, mano. Caralho, já está... Quantos dias faltam? Faltam quatro semanas. Caralho, um mês e o bicho está como, viado? E você vai finalizar aqui na Mansão Manomba, é isso mesmo? Com certeza. Será que dá, mano? Falaram que não dava, velho. Dá, a gente vai finalizar. E lembrando também que meu coach sou eu mesmo, eu não tenho coach. É isso aí, mano. Estou sozinho. E você tem uma missão na Mansão Manomba, pai. Uma, provar que atleta dá pra morar aqui. Com certeza. Duas, ajudar o panda. Com certeza, a gente treinou pose hoje. A gente vai treinar peito hoje, vamos fazer um treino de superior, que ele falou que estava com um pouco de dificuldade. Eu falei que ia ajudar, porque eu tinha essa mesma dificuldade nessa parte superior do peitoral. A gente vai fazer um treino de peito. E também falei com o Choco já do projeto. E aí, eu lembro lá, vai meter o shape? Vai, a gente vai. Eu só queria ver com você quando que a gente tem que subir, porque ele falou que estava meio bagunçado. A categoria do panda. Não, a categoria sim. Dezembro. Dezembro, né? Eu falei pra ele que era em dezembro. Ele falou que não queria. É só ele meter macho no perder aquela gordura dele. Vai trabalhar pra isso também, com o Choco. O panda, a gente treinou pose hoje. Deu umas dicas pra ele. E também... E o gorila, pai? Dá pra subir, pai? Alguma categoria? Dá pra subir, tipo, men's... Tipo, pun shorts, mano. E aí? Então, mas o gorila tem que ver, porque ele não consegue ficar muito tempo, né? Em pé. Mas aí nós seguramos ele lá, pai. Então, mas aí tem as categorias específicas, mas dá pra subir. Pai, mas dá pra subir normal, velho. Nós seguramos ele lá. Dá, dá pra subir. Então, mas o problema é que eu não sei como que funciona pra subir com alguém segurando, né? Se ele subir de muleta e tudo mais... Não, então, aí eu sei que pode, então. Depende dele querer, porque eu tava falando com ele, ele tava super empolgado. Falou que vai fazer dieta, se precisar treinar, ele vem aqui treinar duas vezes, vai fazer dieta, vai fazer tudo. Ele tá muito empolgado. Ele falou, meu, se você puder me ajudar, eu falei que ajudava também. Vamos pegar a orelha dele ali. Ele tá aí, o gorila? Não sei. O gorila, acho que ele tá gravando tudo na rua. E você, pai? Tá no teatão aí, pai. Voltou mesmo? Você viu o vídeozinho você correndo, ó? Tá ligado, né? Mas e aí, já fez treino, pai? Ontem treino de costas. Hoje eu treinei abdômen, mas não faz parte da manhã. E agora, de noite, assim que o quinto ano chegar, eu vou mandar um treinão de perna. E o que você tá sentindo aí da mansão? É o que é? A energia daqui, você fala? É. Nossa, a energia daqui é demais, mano. E, cara, as oportunidades que eu tive aí, mano, só tenho que agradecer a você mesmo aí. E o pessoal aí também que tá me apoiando, acreditando em mim também. Dormiu no abeliche já? Dormi. E aí, como que é dormir no atriliche? De boa, pô. Dormiu no atriliche? Fazer minhas coisas aqui, cardio, treino, dieta, tudo. Tem tudo, pai, que você precisa. Tem tudo, tudo que eu preciso tem aqui. Academia aqui é bem completa, dá pra treinar tudo. E fora que também dá pra motivar outras pessoas que querem ser atleta. Alguns que estão começando. E eles mesmos me motivam, porque nessa fase é um pouco... É foda, é foda. A gente fica fraco, sem comer, é dois cardio no dia, a alimentação tá bem baixa. Então é legal também eles me motivarem isso também. Eles falam, caramba, seu físico tá evoluindo bastante. Então isso me ajuda bastante também. Então faz a melhor pose de frente, pra nós ir aí. A minha melhor pose é essa aqui, ó. E de costas? Tá seco pra caralho, cheque denso, pai. Então é isso, pai. Você tem a grande função, vou deixar seu Instagram aí. Como é que tá lá? Meu Instagram é Lucas Gouve. Atleta Mense Zic. Mense Zic. Tá aí com a gente. Em busca do placard. E tu, pai? Tá em busca do quê? Eu? Tá em busca aí desse projeto dos 10 dias aí. Meteu o shape nos 10 dias e mostrar pra você aí que eu tô aqui não é à toa. É pra produzir conteúdo e somar com vocês, né? Vamos ver, vamos ver esse parado aí. Vamos ver no que dá. 10 dias aí pra ele meter o shape. E uma coisa também, Arthur. Não só o shape, mas a gente tá conversando com cada um aí da casa, eu já tô aprendendo muita coisa também, certo? É isso aí. Tem um canalzinho lá, macho. Eu? Já passei dois vídeos hoje no canal. Tô editando o terceiro vídeo. É sério mesmo? Sem rodar já. Tá tendo o zizu lá? Hã? Ah, o Instagram hoje é a pressa. Vamos subombar os seguidores lá. Já começou a operação de seguidores, ó. E a galera da sua cidade, viu? Viu? Vários comentários, várias mensagens pra mim também, me apoiando, mano. Vão feliz aí pelo pessoal que tá torcendo por mim aí. Então é isso, galera. Sua competição é quando? Dia 7 de novembro. Tá chegando, pai. Em Campinas, Moscow Contest. Vamos levar a manção em peso lá, pai. Vai ter torcida ou não vai poder? Vai poder, vai poder. Espero que todos daqui estejam lá. Vamos lá, filho. Estão me ajudando aqui, lá também. A torcida vai ajudar. É o mesmo campeonato que o Renan vai subir? Isso, é o mesmo. O Renan é bora e o meu amém sezique. A Dani também. A Dani também. A nossa manção em peso. A nossa manção em peso. Subindo aí no spot. Terceiramente. E aí, pai? Os caras desacreditam que você ia competir, pai. Ih, por quê? O atleta falou, ah, acho que ele não quer. Ah, não, pô. Que isso. Quero sim, de verdade. E o que falta? Falta nada. Só falta ir fazer o negócio. Por que você não chama ele de tanto, o Lucas, o atleta? O atleta aí que veio. Ontem eu chamei ele de canto, pô. Então, chama novamente, mas ideia forte. Conhecei com ele de canto. Falei que eu só preciso ir na farmácia para me pesar. Com as balanças daqui que tem aqui, tem um espaço para poder me equilibrar. Fora isso. Chame ele nas ideias fortes, pai. Falei, irmão. Deixa eu chamar, pô. Vocês acreditam de mim? Então, vamos aí fazer o trampo. Demorou, então. Vou chamar. É isso mesmo? É isso mesmo. Marcha? Marcha. E eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É. E poder me orgulhar. Eu não sei cantar essa música, mas eu acordei de acordar. Acabei de acordar. Fui para a praia, levei o Edipox lá. O canalzinho está andando. O canalzinho do game também está andando. E o daqui também está andando, graças a Deus. Eu já... Olha os moleques. Cadê os pipa? Cadê os pipa, menor? Cadê os pipa? Ninguém mais empina pipa? Ninguém mais empina pipa? Não tem pipa no alto? Não tem. Não tem mesmo que eu estava empinando. Hã? Noel. Noel, empinando pipa? É fominha de pipa. O quê? Aí é fominha de pipa. É nóis, menor. Foi nóis, nós. Já vai lá. Então é isso, galera. Estou em casa, estou na lajezinha. Fazia tempo que não fiquei nem na laje, velho. A gente está... Tem um caminho a trilhar, né? E um deles é finalizar esse açaí aí, ó. Esse açaí é meu. 100% meu. 100% nosso. 100% do canal. Tem pessoas que me ajudam. É como ele já está, ó. Não fui finalizado do jeito que eu quis, assim, pelo fato da pandemia. Muitas coisas não estão funcionando. Está voltando agora. Na verdade, os restaurantes foram liberados. Os restaurantes já estão ativos. Olha isso aí. Olha como está, velho. Isso aí é uma mansão maromba, velho. E aí, minha filha? Está bem? Está dando talento aí? Está dando talento aí? É isso aí, ó. A Isa trabalha no site, está com nós. Olha que legal. Fazer um eventinho aí, ó. Bora. Bora comer açaí. Todo domingão, pai. Vamos aí, ó. Come a açaízinha nosso. A gente está aqui no verão. Pocano. E aí? Meio da quebrada, mano. Então, estamos primeiro a sair no meio da quebrada. É da quebradinha nossa ali, da Cispa. Olha a quebradinha. Aqui é a vila no Jorassi, tá ligado? Pega aí. Aqui é onde o Panda mora também. Mora lá em cima. Começamos já, né? Está abrindo. Ainda não está 5%, mas estamos correndo atrás. O que você precisa, meu senhor? Eu quero uma vitamina de açaí aí. Vitamina de açaí com o que? Fala os ingredientes. Quero ovos, banana, paçoca, meia ml de mijo. Tá. Uma folhinha seca aí por dentro. E o senhor? Eu quero três bolas de açaí com Nutella, ovo maltine e aquelas bananinhas, sabe? Tipo Fini. Tá. Você vê que aqui é Nutella, Nutella mesmo. É pura. Nutella, pura. É pura. E o senhor? Açaizinha, né? Raiz e uma bananinha. Tá bom. Vou providenciar os senhores aí. Obrigado. Gostou do clima, paço? É top, pai. Top. Açaí também, a qualidade ali é top. Já comeram já? Já. Isso aí, mano. Repetir três vezes. Já mandou pra cima, mano. Olha isso aí, galera. Então é isso, galera. Estou finalizando algumas coisas. Muita coisa ainda pra finalizar. Apesar que a gente tá... Eu achei que tá sendo lento, mas a gente tem que respeitar a pandemia, tem que respeitar esse momento, tem que respeitar algumas fases da minha vida também. E bora meter macha. Todo mundo vai trabalhar aqui, mano. Tudo dá errado, eu venho trabalhar aqui, pô. Todo mundo, macha. Vamos trabalhar. Falei os canais, vamos meter macha no trampo. Eu não nego o trampo, não, mano. Deus me deu uma parada que é trabalho sem ser preguiça. Então vamos trabalhar. Deu tudo errado, vamos trabalhar. Vamos vender essa aí. Vamos vender iogurte de novo. Não tem tempo ruim, não, Fals. Tô finalizando o vídeo. Escrevi aí, né? Tem um diploma, deu errado o voto de réu, mas eu não penso assim, sabe? Eu penso sempre pra frente, sempre. Vou duas caras e vou. Duas caras e vou. Não deu certo? Elimina. Telegram explica muita coisa. Muita coisa que eu explico lá. Inclusive, hoje, ontem eu postei algo que me doeu. Postei uma parada sob ingratidão, né? Eu não queria ter postado aquilo, mas eu me senti... Eu não faço nada pras pessoas serem gratas, mas foi o cúmulo das coisas. Eu ajudar, eu dar tudo. E no final eu saí sem dar tchau, sem deixar de me seguir e tudo mais. Eu fiquei triste, realmente. Só um pra cima, macha. Macha. Trabalhar, trabalhar, que dá certo. Foi pra praia, voltei. Próximo vídeo aí é do Ed, que a gente gravou. Ele tá lá na mansão. Inclusive, eu vou trocar o nome, porque sabe o que que dá bem? Mansão, mansão, mansão. Não. Vai ser fraternidade. Então é um outro canal. Não é mansão, sabe? Primeiro ponto pra evolução. O da Grey. Virei influenciador. Free Fire. Tão bugando. Já temos código de game que eu vou sortear agora. Vou gravar lá. No canal da mansão Grey. Tá? Eu vou até trocar o nome dessa mansão também. Pra não ficar mansão, mansão, mansão. E sim, sem um canal de game. Tô na correria. Tamo junto. É nóis. Tô na correria. Tô na correria. Tô na correria. Tô na correria. Tô na correria.